Seu fim de semana foi bom? Eu quero todo mundo aqui. Saltitantes felizes? Está na hora da chamada. Chamada? Legal. Então, quando eu disser seu nome, por favor, me mostre que está aqui e eu faço uma barquinha do lado do nome de vocês na lista. Puxa! Legal! Prontos, Saltitantes felizes? Prontos, Professor Jiggert! E vamos nós! Gigglish? Eu estou aqui! Stop, 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 stop! Stomp! Eu estou aqui, Professor Jiggert! Stomp! Saltitante Jiggert e da Mente Feliz aqui! Legal! E agora eu gostaria de saber quem se lembra qual Saltitante Feliz vai levar o livro de chamadas para o Sr. Texuco Raposo, lá na secretaria! Eu, 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 eu! Sim! É a Chip! Isso! É a corajosa Pug Chip! Você ainda quer ser a primeira a levar o livro, Chip? Mesmo sozinha? Sim! Por Pug favorzinho, Professor Jiggert! Então, vamos terminar as chamadas! Howie, Anna! Howie! Eu estou aqui, Professor Jiggert! E você quer que eu explique de novo como chegar à secretaria, Chip? Quero! Por Pug favor, Professor Jiggert! Muito bem! Vamos lá! É só seguir por esse corredor, virar à direita, você passa pela biblioteca, faz a curva, e logo depois do ginásio da escola, você vai ver a nossa secretaria! Será que vai lembrar o caminho? Corredor, direita, biblioteca, curva, ginásio, secretaria! Eu consigo encontrar! É fácil, facinho, para um Pugzinho! Eu vou só pegar minha potato... Ah, digo, minha mochila, Professor! Não precisa levar a mochila, Chip! Eu vou ter que ir sozinha, Potato! Fica aí, escondidinha, até eu voltar, tá? Eu volto em três balançadinhas de cauda! Pronta, Chip? Sim, Professor Jiggert! Tchau! Tchau, Chip! E se não achar o caminho, é só perguntar para alguém! Ah, tudo bem, Professor Jiggert! Corredor, direita, biblioteca, curva, ginásio, secretaria! Corredor, direita, biblioteca, curva, ginásio, secretaria! Corredor, direita, biblioteca, curva, ginásio, secretaria! Direita! Eu viro a direita aqui! Corredor, direita, biblioteca, curva... Spud! 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 Paco! Eva! Oi! Sim? Oi,zinho! Eu sou a Chip! Era uma caçula do Spud! Eu só estava dando um oizinho para ele! Desculpa! Tá tudo bem! É um prazer te conhecer, Chip! Obrigado por passar aqui! Spud, dá um oi para sua irmãzinha! Oi! Tchau! Oh! Pra onde será que eu vou agora? Corredor, vira direita! Não! Esquerda! Não! Biblioteca, ginásio... Ah! Sim? Ah, desculpa mesmo! Será que poderia me dizer onde fica a secretaria? Eu preciso levar o livro de chamada do Saltitans Felizes! E o professor Diggert me disse para pedir ajuda se eu me perdesse! Mas é claro! Você vai passar a biblioteca, Chip! Vai fazer uma curva! E logo depois do ginásio, você vai ver a secretaria! Entendi! Isso! Eu lembro! Obrigada! Corredor, direita! Biblioteca, curva! Ginásio, secretaria! Corredor, direita! Biblioteca, curva! Ginásio, secretaria! Cheguei! Prontinho! Olá! Olá, senhor texugo raposo! Eu trouxe o livro de chamadas dos Saltitans Felizes! Ah, estou vendo! Obrigado, Chip! Você foi a primeira Saltitante Feliz desse ano a trazer o livro para mim! Meus parabéns! Mas você vai conseguir encontrar sozinha o caminho de volta até a sala dos Saltitantes Felizes, Chip? Bom, eu acho o caminho! É fácil, facinho para um pugzinho! Lá vou eu! Tchau! Uau! Oh! Ah! Uou! Uau Pra onde eu vou agora? Ah, eu queria que a Potato estivesse aqui comigo pra me ajudar a encontrar o caminho Ah, Potato! Potato, é você? Ah? Se eu precisar de ajuda, é só perguntar Foi o que o professor Digger te falou Licença Você pode me ajudar? Olá, você deve ser uma sal titã de feliz Eu sou sim Quem é você? Eu sou a senhorita Wooley e você é? Eu sou a Chip Ah, a irmãzinha do Spud Como você conhece o Spud? Eu conheço todo mundo nessa escola Então, bem-vinda à Floresta Arco-Íris, Chip E me diga, por que você não está na sala do professor Digger? Bom, porque fui levar o livro de chamada na secretaria E aí eu vi uma aula de educação física E uma aula de música E aí eu percebi que eu estava perdida Então me perguntou o caminho Isso é muito sensato e corajoso Você merece um adesivo da senhorita Wooley Posso te mostrar o caminho? Por pug, favor Por aqui Ah, mas em troca Eu queria que fizesse uma coisa pra mim, Chip Tá, senhorita Wooley Passa óleo nas minhas rodas, por favor Elas estão rangindo Percebeu, não é? Uhum É aqui Olha, a sala dos sauditantes felizes Fica no fim do corredor Obrigada, senhora Wooley Foi um prazer te conhecer, Chip Senhora Wooley? Potato! Ah, Potato O que você está fazendo aqui fora sozinha? Estava preocupada comigo? Então veio me procurar? Ah, obrigada, Potato Se esconde no seu capuz, Potato Rápido Ah, oi Quer saber? De agora em diante Eu não vou mais te deixar na minha mochila Eu vou te levar pra onde eu for Somos uma equipe Mesmo na escola Floresta Arco-Íris Chip e Potato Vem ficar no meu bolso, Potato Minha amiguinha fofinha e secreta Que bom que você voltou, Chip Oh, Chip Nós estávamos te esperando Você entregou o livro de chamadas pro Sr. Raposa Teixugo? Entreguei sim, Professor Diggert E eu me perdi mesmo Mas eu fui corajosa e perguntei o caminho Foi Diggertidamente bem, Chip Pra quem você perguntou o caminho para cá? Primeiro, para o Professor do Spud E depois, pra uma senhorita que se chama Wooly A senhora Wooly? Eu estava explicando pros seus colegas Que a senhorita Wooly é a diretora da escola Floresta Arco-Íris E ela é responsável por todos nós Ela é uma pessoa muito importante E muito bacana também É Ela me mostrou o caminho e me deu um adesivo Nossa, Chip Levar o livro de chamadas pra secretaria É uma tarefa complicada pra uma Pug No primeiro dia de jardim de infância Eu sei Eu acabei me perdendo Mas pedi ajuda Duas vezes Não importa se você é pequeno Sempre tem alguém pra te ajudar Na escola Floresta Arco-Íris Não é mesmo o Potêton? Pug, parabéns, Chip Pode entrar Prontos, Pugs? Briga e é azul Briga e é azul No teto pisca uma luz Pisca uma luz E faz Sua buzina é alta É o Pug imóvel A viatura do papai é incrível É o Pug imóvel A viatura do papai é incrível Primeiro dia de aula da Chip Deliciosa Uma torta Pug de abóbora especial Para comemorar o primeiro dia da nossa Chip No jardim de infância Obrigada, papaizinho Estava de Au, au Licioso E agora está na hora das suas tarefas, meu Pug Spud Precisa lavar a louça se quiser ganhar mesada Mesada? Eu vou usar o dinheiro da minha mesada para comprar um super foguete que voltam Cinco, quatro, três, dois, um Decolar Nossa Eu posso fazer uma tarefa por Pug, por favor? Eu quero ganhar mesada igual ao Spud Para poder comprar um super foguete que voa altão também Você está tão ansiosa para crescer, Tipezinha Fazer tarefas e ganhar mesada é muita coisa para uma Pug pequenininha Eu acho que você precisa esperar até ser maior Mas eu sou o maior Eu sou o grande Não tão grande quanto eu, Tipolina E agora, o Iris? O senhor e a senhora Dezel voltaram das férias deles Senhor e senhora Dezel, como foi a viagem? Olá, Pugs! Nossa, a gente se divertiu demais com a van arco-íris Senhor Dezel, a van arco-íris está cheia de lama É, está mesmo, Tipezinha Nós fizemos uma viagem bem lamacenta com ela Aliás, se o Spud estiver por aí, talvez ele queira fazer uma tarefa para a gente Será que o Spud pode fazer aquela limpeza incrível dele na van arco-íris Para todas as cores lindas dela voltarem a aparecer Eu faço! Eu posso limpar a van arco-íris para vocês, senhor e senhora Dezel Eu já sou grande! Posso, mamãe? Por Pug favorzinho! Será que eu posso fazer essa tarefa para eles? Bom... Pode Tudo bem, Tipe Por que não? Ela vai ser o arco-íris mais limpo do mundo, senhor e senhora Dezel O que está fazendo, Chipster? Se esconde no seu capuz, ratinha Eu fiz uma tarefa para os Dezles, Spud Você fez uma tarefa? Por que os Dezles não pediram para mim? Você estava ocupado, então... Você pegou minha tarefa? A mamãe disse que eu podia Não é muito grande para tarefas Você é só uma pequena tipitita Bom, quer que eu te ajude? Não, obrigada, Spud Não preciso de ajuda A tarefa está feita, viu? Eu sou grande o suficiente Irmãozão Você devia olhar melhor E vai ver que não é grande, Tipolina O Spud está certo Eu não sou o grande o suficiente para tarefas como essa Eu sou baixinha demais, Potato Esse é meu grande problema Socorro Potato? O que foi? Ah, eu entendi O Stomp e a Stamp vão me ajudar Foi uma grande ideia para uma pequena Potato Stop, Step A Tip está aqui Oi, Tip Oi, Tip Uou! Vocês podem me ajudar a limpar a vão arco-íris? É com água? É É É sujo e enlambassado? Aham 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 Voltem logo, Stomp e Stamp Quando eu suar minha trompa A van arco-íris voltou a ser a mais colorida do mundo Ei, olha Uma van de mudança Aham Alguém deve estar se mudando para a casa vazia do lado da nossa Quem será que vão ser nossos novos vizinhos, Potato? Vocês estão fazendo um ótimo trabalho, crianças Obrigada, Sr. Dazzle Mas Você sabe que o teto da van arco-íris ainda não está limpo, não é? O teto? Uou Uou Nossa Nós precisamos ir A vovó Fante está chamando Desculpa não ter ajudado com o teto, Tip Spot Hã? Eu acho que vou precisar da sua ajuda sim Por favor, irmãozão Como você limpa o teto da van arco-íris quando faz essa tarefa? Na verdade, o Sr. Dazzle sempre me ajuda com o telhado Oh Mesmo irmãozão, os Pugs são pequenos para algumas coisas Tipolina Mas eu prometo que quando eu comprar o meu foguete que voa altão Aí a gente pode usá-lo para limpar o teto juntos Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Bem pensado, Potato É o que eu vou fazer Eu tive uma ótima ideia, Spud Você pode me ajudar, por favor? Pronta Nós vamos ficar bem, Potato Eu e você Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Funcionou Agora eu posso limpar o teto da van arco-íris Vai, Chip e Tita Nossa É, Chip Vai, Chip O que está acontecendo? Chip, o que uma criancinha como você está fazendo aí em cima? Eu estou terminando minha tarefa, papai Precisa descer agora, Chip-Pip Não devia subir aí nunca Para trás Polícia Pug de Vila Feliz ao resgate Meu marido corajoso, meu herói Eu adorei Minha Chipzinha, você fez um trabalho Pug de bom aqui Pessoal, minha Tipolete completou a sua primeira tarefa com sucesso Alguém tira esses Pugs bobos daí em segurança, por favor Bom, Chipzinha, a van arco-íris está limpíssima Ah, tá mesmo Ela voltou a ser a van mais colorida do mundo graças a você O Spud me ajudou Nós sabemos, então queremos agradecer aos dois É, e pensamos em dar uma mesada para vocês dividirem Mas depois nós soubemos que os dois queriam um desses Um super foguete que voa altão Obrigada, obrigada Eba! Vamos brincar Obrigado Preparar, apontar, decolar Ai, que mencão, peguei Eu sou a Frosty Se esconde Oi, eu sou a Chip Ah, oi, Chip Eu sou a Amanda e ele é o Nico Tem quatro anos O mesmo que eu E eu moro logo ali Olá, vizinhos novos Pug, boas-vindas à vila Bem-vinda Oi, gente Vocês vão morar aqui do nosso lado? Vamos Legal Nico, quer brincar com a gente? Nós ganhamos um super foguete que voa altão Ah Nós só vamos nos mudar oficialmente no final de semana Talvez eu possa brincar com a Chip no final de semana Claro, pode sim Até depois, Nico Tchau Tchau Ei, Potaito, adivinha Eu acho que eu ganhei um amigo panda Eu, Pug, amo você, Potaito Luzes apagadas, Chip e Lilipe Uh, só mais cinco minutinhos Por Pug, favorzinho, mamãezinha Hoje não, Chip Tá tarde Lambeijocas e luzes apagadas por Pug, favor Durma, Pug, durma bem Tenha sonhos bons Durma, Pug, durma bem Tenha sonhos bons Lambeijocas pra todos Lambeijocas pra todos Bom dia, Potaito É hoje Lá vamos nós, Ratinha Fica protegidinha com seu capuz, Potaito Bom dia, Spud Tá na hora de levantar Bom dia, Chip Só mais um tempinho de sonequinha Por favor Bom dia, Mamãe Bom dia, Papai Bom dia, Chip É hoje Bom Pug dia É hoje, Mamãe e Papai É hoje Hum, o que será, Papai Que vai acontecer com a nossa pequena Chip hoje? Eu não faço ideia, Mamãezinha Hoje é meu primeiro dia no jardim de infância Ah, é? Esquecemos Agora eu sou uma filhote de Pug grandona na escolinha Bom dia, Mamãe e Papai Spud Eu tô tão animada que podia... Meu alarme tocou Podia pular Eu também Bom, nada como uns Pug turrinhos na cama de manhã, Mamãezinha Eu sei, Papaizinho É o jeito mais Pug Pug, perfeito de acordar Pulando na cama, pula, Spud Pulando na cama, pula de Pug Pulando na cama, pula, tipo Pulando na cama, pula, pula Eu vou me arrumar pra escola Pulando na cama, pula de Pug Até daqui a pouco, Spud Oh, para, por favor, Pugzinha Eu vi alguma coisa se mexendo aí embaixo O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Shhh Eu acho que vi um ratinhozinho pequenininho Um ratinhozinho? Potato Eu pego Oh, com cuidado, Tipe O ratinho pode estar assustado Tudo bem Eu tô quase alcançando Vem, minha potato Se esconde no seu capuz, minha amiguinha secreta Olha, foi só minha potato que você viu, mamãe Mamãe boba Pensando que o bichinho de peluxa da Tipe era um rato pequenininho É verdade Ah, potato Você deve ter caído do meu bolso enquanto eu pulava Você não vai mais precisar dessa potato fofinha, Tipe Não agora que é grandona, no jardim de infância Oh Independência começa hoje, Tipe Tita Logo você vai ser independente como eu Ah, o que Ipendendente significa? Independente é quando você faz suas coisas sozinho Sem a mamãe e o papai te ajudando E sem bichinhos pra te consolar Olha só Eu me arrumei pra escola sozinho Tão grande e esperto e independente Mãe Eu posso ser Impedem Independen Independente Independente Exato, Spud Eu posso ser independente também Eu consigo me arrumar pro jardim de infância totalmente sozinha Au, 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 au Escovei os dentes Lavei o rosto E aprontar pra escola é Fácil, facinho Para um pugzinho Agora eu vou me trocar, potato Hum Eu posso escolher o que vou usar totalmente sozinha Não Deixa comigo Eu não consigo Eu não consigo me trocar sozinha Potato, não é hora de coceguinhas Me ajuda Oh, agora eu entendi Buraco errado Obrigada, potato Pronto O que você acha? Potato Minha legging Eu quase esqueci Obrigada Obrigada Pronto Eu me troquei totalmente sozinha Bom Um pouco sozinha Eu sou só um pouco independente, potato Mua Hora do café, tip Hum Café da manhã Pro bolso, potato Au, au Tô indo Torrada com geleia de abóbora ou cereal de abóbora, tip? Torrada com geleia de abóbora, por favorzinho Prontinho Bom Aligua Hum Miam hehehe Hihihi Marcelo Hum Hum Helicioso Hum Hum 음 Ops Quer ajuda, chip? Não precisa Eu consi... Eu consigo fazer sozinha Eu sei, Chip Obrigada, Potato Eu tô pronto Vamos indo, Chip Tá bom Eu também tô pronta, Spud Tô quase pronta Prontinho, Chip Ah, obrigada Agora eu tô mesmo pronta Ah, não Eu tô presa Oh, deixa eu desenrolar sua mochila, Chip Obrigada Vamos lá Todo mundo vem comigo Ah, Chip Tem um pouco de geleia na sua bochecha E vai precisar colocar tênis para andar pelo jardim de infância Ah, eu não tô pronta Eu não consigo mesmo ser independente Claro que consegue, Chip Totalmente sozinha A gente te espera aqui fora, Chip Tudo bem pedir ajuda, Chipzinha Independência vem aos poucos, minha pequena Pug Todo mundo precisa de ajuda quando vai fazer alguma coisa pela primeira vez Obrigada, mamãe Vem, Chip Espera, Spud Mamãe Eu sei que você disse que eu não ia mais precisar levar minha Potato Mas Tudo bem se eu levar minha Potato comigo hoje para a escola Floresta Arco-Íris? Esse bichinho engraçadinho Acho que sim Mas por quê? Bom, mamãe Com a Potato junto eu me sinto mais independente Sabe, de um jeito todo o Chip Potato Por Pug favorzinho, mamãe Tá Pode levar minha lindinha Deixa sua Potato fofinha na mochila da escola bem protegida e vamos indo O primeiro dia de jardim de infância da Chip Potato Juntas Caminhada bem-vinda Abraça o Pug Abraça o Pug Vem, Chip É a caminhada bem-vinda É a caminhada bem-vinda Para onde vamos? Vamos para a escola Independência começa hoje, Potato Nós vamos conseguir Meu primeiro dia no jardim de infância, Potato Vamos ver se estão todos me escutando Desculpem por isso Opa Papai Eu posso ser a primeira a liderar a caminhada bem-vinda hoje? É meu primeiro dia na escola Floresta Arco-Íris E eu quero ser a primeira com o megafone Eu primeiro Por Pug favorzinho, papai Tá, por que não, Chip Pugzinha? Vamos Bom dia, Bila, bem-vinda Aqui é a Chip Se você vai para a escola Floresta Arco-Íris Por favor, venha comigo para a caminhada bem-vinda Tô indo, Chip Ai, Pug Ah, Gigglis Você e suas estrelinhas Porque eu mal posso esperar pelo nosso primeiro dia no jardim de infância Nem eu Vamos lá Não esquece seu almoço Divirta-se hoje, minha Gigglis Eu vou para o trabalho Tchau, mamãe Espera a gente Estamos indo, Chip Desculpa o atraso Estamos aqui para o nosso primeiro dia Oi, Stomp Oi, Stemp Oi, Chip Oi, Stomp Oi, Stemp Oi, Stomp, Stemp Ei, minha amiguinha secreta Chegou todo mundo Vamos liderar? Pro capuz Todo mundo consegue me ver com a minha potêntum? Sim Legal Caminhada bem-vinda Vai, Chip É a caminhada bem-vinda É a caminhada bem-vinda Para onde vamos? Vamos para a escola Em frente Em frente Vem, oi, para os rinocerontes Oi É a caminhada bem-vinda Deveriam ser o primeiro dia, pequeninos É a caminhada bem-vinda Para onde vamos? Vamos para a escola Em frente Em frente Eu adoro ser a primeira, potêntum É a caminhada bem-vinda Para onde vamos? Vamos para a escola Escola Floresta Arco-Íris Olha como é legal Que linda Que demais Hora de entrar na minha mochila, amiguinha potêntum Bem protegida É o Paco Oi, Paco Me espera Pai, que amo vocês, mamãe e papai Tem um dia pug-tástico, Tipolina Te vejo no intervalo Te vejo no intervalo Eu estou tão animada Olá e boas-vindas a todos vocês, nossos alunos novos Os saltitantes felizes Eu sou o professor Diggert Está na hora de começar o primeiro dia Diggertidamente legal de vocês Podem vir, por favor E vamos entrar Eu não sei mesmo Vem, Gigglish, Stomp e Stemp Me sigam Eu vou primeiro Muito bem Nós vamos fazer um tour pela escola No caminho até a sala dos saltitantes felizes Abraça o pug de primeiro dia Por aqui Me espera, professor Diggert Eu queria ser a primeira Muito bem, saltitantes felizes Essa é a secretaria da escola Secretaria da escola? Uau! E aqui é o gimnasio E agora vejam e ouçam a sala de música Ai, eu adorei Ai, que legal Uau! E esses são os banheiros de vocês Tá bom Ai, minhas perninhas Elas não são tão rápidas Quantas dos outros Potato É, tá bom Suas pernas são menores Do que as minhas Nós vamos cuidar uma da outra Nessa escola grandona Minha amiguinha Potato E aqui em Saltitantes Felizes É onde vão estudar divertidamente Vamos entrando Onde será que eu vou sentar? Você tem que ficar escondidinha Na minha mochila aqui na escola Tá bom, Potato? E depois que pendurarem suas mochilas Em um gancho Saltitantes Felizes Por favor, venham sentar no tapete Pra gente se conhecer Vamos fazer isso rápido Por favor, turma Sentem onde encontrar o espaço Eu não alcanço o gancho, Potato Vou ter que levar você e minha mochila Pra sala de aula Sentem aqui na frente Não é permitido comer na sala Você aí no fundo pare de arranhar Muito bem Na sala dos Saltitantes Felizes Nós temos um jeito muito especial De dar oi Eu não consigo ver nada Daqui do fundo Nosso jeito especial De dar oi É com uma música Que chama Quem é você e o que você gosta de fazer Ela é assim Olha O meu nome é Diggity Eu danço Diggity da mente Opa! Quem será o primeiro Saltitantes Felizes? Eu gosto de ser a primeira Quem é você e o que gosta de fazer? Eu sou o Barry Urso e gosto de comer Eu sou o Barry Urso e gosto de comer Eu sou o Barry Urso e o que gosta de fazer? Eu sou a Gigglish Grande e eu faço estrelinhas Quem é você e o que gosta de fazer? Eu sou o Hal e Hiena Eu gosto de... Acho que nunca vai ser a minha vez E você e o que gosta de fazer? Eu sou o Stomp Gosto de soar bem alto Nossa, que alto! Quem é o próximo? Eu sou a Stank E gosto de soar mais alto ainda E quem é o próximo? Oh, quem é você, Pugzinho aí no fundo? Se esconde, rápido, pro capuz O que você gosta de fazer? Eu sou a Chip e gosto de ser a primeira Ah, você é a irmãzinha do Spud, não é? Uhum Ah, Chip, por favor, vem sentar na frente da sala Igual seu irmão Pug Spud sempre fazia Tip, Chip, vem aqui, Chip! Oi, Chip! Agora você está no jardim de infância, Chip Nem sempre vai poder ser a primeira Mas todos vocês, altitantes felizes Sempre vão ter sua vez E posso perguntar, Chip, por que você ainda está segurando digertidamente a sua mochila? Eu sou muito pequena, Professor Digert Eu não alcancei os ganchos São altos demais Ah, eu compreendo Eu também tenho esse problema Então eu tenho um gancho especial que foi feito só para mim Venha ver Esse é o meu gancho Você quer ter um do lado do meu, Chip? Que você alcance para pendurar sua mochila? Quero por Pug favorzinho, Professor Digert Sem Pug problema E a mochila é o lugar perfeito para guardar um brinquedo fofinho, Chip Tá bom Chamando, Senhora Nash Oi, Nash Nós precisamos de você com urgência na sala dos saltitantes felizes Nós temos uma emergência de gancho de Pug Deve estar bom O que acha Pug do jardim de infância? Obrigada, Senhora Nash É perfeito para mim Você veio muito rápido Vai lá, Potato Tadá Eu preciso ir Tudo resolvido? Oi, Chip Oi, Chip Vem aqui, fica do meu lado Olá Olha quem é Ei, saltitantes felizes Esse é o Sr. Texugo Raposo Saibam que ele é o nosso secretário da escola Por favor, deem um oi, saltitante feliz Para o Sr. Texugo Raposo Oi, saltitante Sente feliz, Sr. Texugo Raposo Olá, saltitantes felizes Bom Muito bem Todos os dias depois da chamada Eu vou precisar de um voluntário Para levar o livro de chamadas Para o Sr. Texugo Raposo Na secretaria Oi, bom salto E eu quero ir E eu acho que eu sei Quem deveria ser o primeiro aluno A fazer essa incrível tarefa hoje Chip Sim, por Pug favorzinho, professor Diggete Eu, Pug, adoraria ser a primeira Obrigada Tá bom, eu te vejo depois Uh, pode deixar, Sr. Raposo Texugo Viva o Saltitante Feliz Eu acho que nós vamos gostar muito do Jardim de Infância, Apoteito Seu fim de semana foi bom? Eu quero todo mundo aqui Saltitantes Felizes Está na hora da chamada Chamada? Legal Então, quando eu disser seu nome Por favor, me mostre que está aqui E eu faço uma barquinha do lado do nome de vocês Na lista Puxa Pronto, saltitantes felizes? Prontos, professor Diggete E vamos nós Gigglish? Eu estou aqui Stop, 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 stop Stop Eu estou aqui, professor Diggete Chip Saltitante Diggete Saltitante Diggete Da Mente Feliz aqui Legal E agora eu gostaria de saber Quem se lembra qual Saltitante Feliz Vai levar o livro de chamadas Para o Sr. Texugo Raposo Há na secretaria Eu, 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 eu Sim É a Chip Isso É a corajosa Pug Chip Você ainda quer ser a primeira A levar o livro, Chip Mesmo sozinha? Sim Por Pug favorzinho, professor Diggete Então vamos terminar as chamadas Tchau Howie, Anna Howie Eu estou aqui, professor Diggete E você quer que eu explique de novo Como chegar à secretaria, Chip? Quero Por Pug favor, professor Diggete Muito bem Vamos lá É só seguir por esse corredor Virar à direita Você passa pela biblioteca Faz a curva E logo depois do ginásio da escola Você vai ver a nossa secretaria Será que vai lembrar o caminho? Corredor, direita Biblioteca Curva Ginásio Secretaria Eu consigo encontrar É fácil, facinho Para um Pugzinho Eu vou só pegar minha Potato Ah, digo Minha mochila, professor Não precisa levar a mochila, Chip Eu vou ter que ir sozinha, Potato Fica aí escondidinha até eu voltar Tá? Eu volto em três balançadinhas de cauda Pronta, Chip? Sim, professor Diggete Tchau Tchau, Chip E se não achar o caminho É só perguntar para alguém Ah, tudo bem, professor Diggete Corredor, direita Biblioteca Curva Ginásio Secretaria Corredor, direita Biblioteca Curva Ginásio Secretaria Corredor, direita Biblioteca Curva Ginásio Secretaria Direita Direita Eu viro a direita aqui Corredor, direita Biblioteca Curva Spud Ei, Spud Spud Paco Eva Oi Sim Oizinho Eu sou a Chip A irmã caçula do Spud Eu só estava dando um oizinho pra ele Desculpa Tá tudo bem É um prazer te conhecer, Chip Obrigado por passar aqui Spud Dá um oi pra sua irmãzinha Oi Tchau Oh Pra onde será que eu vou agora? Corredor Vira direita Não Esquerda Não Biblioteca Ginásio Ah Sim Ah, desculpa mesmo Será que poderia me dizer onde fica a secretaria? Eu preciso levar o livro de chamada do Saltitantes Felizes E o professor Diggert me disse pra pedir ajuda se eu me perdesse Mas é claro Você vai passar a biblioteca, Chip Vai fazer uma curva E logo depois do ginásio Você vai ver a secretaria Entendi Isso Eu lembro Obrigada Corredor, direita Biblioteca, curva Ginásio Secretaria Corredor, direita Biblioteca, curva Ginásio Secretaria Cheguei Prontinho Olá Olá, senhor testugo raposo Eu trouxe o livro de chamadas dos Saltitantes Felizes Ah, estou vendo Obrigado, Chip Você foi a primeira Saltitante Feliz desse ano a trazer o livro pra mim Meus parabéns Mas você vai conseguir encontrar sozinha o caminho de volta até a sala dos Saltitantes Felizes, Chip Bom, eu acho o caminho É fácil e facinho para um Pugzinho Lá vou eu Tchau Uou Uau Pra onde eu vou agora? Ah Eu queria que a Potato estivesse aqui comigo pra me ajudar a encontrar o Pugzinho O caminho Ah Potato 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 É você? Ah 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 Se eu precisar de ajuda É só perguntar Foi o que o professor Digger te falou Licença Você pode me ajudar? Olá Você deve ser uma Saltitante Feliz Eu sou sim Quem é você? Eu sou a senhorita Wooly E você é? Eu sou a Chip Ah A irmãzinha do Spud Como você conhece o Spud? Eu conheço todo mundo nessa escola Então, bem-vinda à Floresta Arco-Íris, Chip E me diga, por que você não está na sala do professor Digger? Bom, porque fui levar o livro de chamada na Secretaria E aí eu vi uma aula de Educação Física E uma aula de Música E aí eu percebi que eu estava perdida Então me perguntou o caminho Isso é muito sensato e corajoso Você merece um adesivo da senhorita Wooly Posso te mostrar o caminho? Por Pug, favor Por aqui Ah Mas em troca Eu queria que fizesse uma coisa pra mim, Chip Tá, senhorita Wooly Passa óleo nas minhas rodas, por favor Elas estão rangindo Percebeu, não é? Uhum É aqui Olha, a sala dos Saltitantes Felizes fica no fim do corredor Obrigada, senhora Wooly Foi um prazer te conhecer, Chip Senhora Wooly? Potato Ah, Potato O que você está fazendo aqui fora sozinha? Estava preocupada comigo? Então veio me procurar? Obrigada, Potato Se esconde no seu capuz, Potato Rápido Ah Oi Quer saber? De agora em diante, eu não vou mais te deixar na minha mochila Eu vou te levar pra onde eu for Somos uma equipe Mesmo na Escola Floresta Arco-Íris, Chip Potato Vem ficar no meu bolso, Potato Minha amiguinha fofinha e secreta Que momento você voltou, Chip? Oh, Chip, nós estávamos te esperando Você entregou o livro de chamadas pro Sr. Raposa Teixugo? Entreguei sim, Professor Diggert E eu me perdi mesmo Mas eu fui corajosa e perguntei o caminho Foi Diggertidamente bem, Chip Pra quem você perguntou o caminho para cá? Primeiro, para o Professor do Spud E depois, pra uma senhorita que se chama Woolly A senhora Woolly? Eu estava explicando pros seus colegas que a senhorita Woolly é a diretora da Escola Floresta Arco-Íris E ela é responsável por todos nós Ela é uma pessoa muito importante E muito bacana também É! Ela me mostrou o caminho e me deu um adesivo Nossa, Chip! Levar o livro de chamadas pra secretaria é uma tarefa complicada pra uma Pug no primeiro dia de jardim de infância Eu sei! Eu acabei me perdendo Mas pedi ajuda Duas vezes Não importa se você é pequeno Sempre tem alguém pra te ajudar Na Escola Floresta Arco-Íris Não é mesmo o potato? Pug, parabéns, Chip! Pode entrar! Prontos, Pugs? Brigari é azul! Brigari é azul! No teto pisca uma luz Pisca uma luz E faz Sua buzina é alta! É o Pug imóvel A viatura do papai é incrível É o Pug imóvel A viatura do papai é incrível Alcaú! Primeiro dia de aula da Chip Pug imóvel Pug imóvel Pra lavar a louça se quiser ganhar mesada Mesada? Eu vou usar o dinheiro da minha mesada pra comprar um super foguete que voa altão! Um... Cinco, quatro, três, dois, um! Decolar! Tchis! Nossa! Eu posso fazer uma tarefa por Pug favor? Eu quero ganhar mesada igual ao Spud Pra poder comprar um super foguete que voa altão também Você tá tão ansiosa pra crescer, Tipzinha Fazer tarefas e ganhar mesada é muita coisa pra uma Pug pequenininha Eu acho que você precisa esperar até ser maior Mas eu sou o maior! Eu sou o grande! Não tão grande quanto eu, Tipolina É a van arco-íris! O senhor e a senhora Dazzle voltaram das férias deles Uhul! Senhor e senhora Dazzle, como foi a viagem? Olá, Pugz! Ha, ha, ha! Nossa, a gente se divertiu demais com a van arco-íris! Senhor Dazzle, a van arco-íris tá cheia de lama! Tá mesmo, Tipzinha! Nós fizemos uma viagem bem lamacenta com ela Aliás, se o Spud estiver por aí, talvez ele queira fazer uma tarefa pra gente Será que o Spud pode fazer aquela limpeza incrível dele na van arco-íris Pra todas as cores lindas dela voltarem a aparecer? Uhul! Uhul! Eu faço! Eu posso limpar a van arco-íris pra vocês, senhor e senhora Dazzle Eu já sou grande! Posso, mamãe! Por Pug favorzinho! Será que eu posso fazer essa tarefa pra eles? Bom... Pode! Tudo bem, Tip! Por que não? Ela vai ser o arco-íris mais limpo do mundo, senhor e senhora Dazzle Não! O que tá fazendo, Tipster? Se esconde no seu capuz, ratinha! Eu fiz uma tarefa pros Dazzles, Spud! Você fez uma tarefa? Por que os Dazzles não pediram pra mim? Você estava ocupado, então... Você pegou minha tarefa? A mamãe disse que eu podia Não é muito grande pra tarefas Você é só uma pequena tipitita Bom... Quer que eu te ajude? Não, obrigado, Spud! Não preciso de ajuda A tarefa tá feita, viu? Eu sou grande o suficiente, irmãozão! Você devia olhar melhor E vai ver que não é grande, Tipolina Hã? O Spud tá certo Eu não sou grande o suficiente pra tarefas como essa Eu sou baixinha demais, Potato Esse é meu grande problema Socorro! Potato? Potato? Potato! O que foi? Ah, eu entendi! O Stomp e a Stamp vão me ajudar Foi uma grande ideia para uma pequena Potato Stop! Step! A Tip tá aqui! Oi, Tip! Oi, Tip! Uou! Vocês podem me ajudar a limpar avão arco-íris? É com água? É! É sujo e enlambassado? Aham! 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 Voltem logo, Stomp e Stamp, quando eu suar minha tromba! Aham! Aham! A vã arco-íris voltou a ser a mais colorida do mundo! Ei, olha! Uma vã de mudança! Alguém deve estar se mudando para a casa vazia do lado da nossa. Quem será que vão ser nossos novos vizinhos, Potato? Vocês estão fazendo um ótimo trabalho, crianças! Obrigada, Sr. Dazzle! Mas, você sabe que o teto da vã arco-íris ainda não está limpo, não é? O teto? Nossa! Nós precisamos ir! A vovó Fante está chamando! Desculpa não ter ajudado com o teto, Chip! Spud! Eu acho que vou precisar da sua ajuda, sim! Por favor, irmãozão! Como você limpa o teto da vã arco-íris quando faz essa tarefa? Na verdade, o Sr. Dazzle sempre me ajuda com o telhado. Oh! Mesmo irmãozão, os Pugs são pequenos para algumas coisas, tipo Olina. Mas eu prometo que quando eu comprar o meu foguete que voa altão, aí a gente pode usá-lo para limpar o teto juntos. Cinco, quatro, três, dois, um! Decolar! Bem pensado, Potato. É o que eu vou fazer. Eu tive uma ótima ideia, Spud! Você pode me ajudar, por favor? Pronta! Nós vamos ficar bem, Potato. Eu e você. Cinco, quatro, três, dois, um! Decolar! Funcionou! Agora eu posso limpar o teto da vã arco-íris. Vai, Chip e Tita! Nossa! É a Chip! Vai, Chip! O que está acontecendo? Chip, o que uma criancinha como você está fazendo aí em cima? Eu estou terminando minha tarefa, papai. Precisa descer agora, Chip e Pip. Não devia subir aí nunca. Para trás, Polícia Pug de Vila Feliz ao resgate. Meu marido corajoso, meu herói. Deixa eu chamar, meu herói! Eu adorei! Uou! Minha tipzinha, você fez um trabalho Pug de boa. Aqui. Pessoal, minha tipolete completou a sua primeira tarefa com sucesso! Alguém tira esses Pugs bobos daí em segurança, por favor! Bom, tipzinha, a vã arco-íris está limpíssima. Ai, tá mesmo! Ela voltou a ser a vã mais colorida do mundo graças a você! O Spud me ajudou! Nós sabemos, então queremos agradecer aos dois. É, e pensamos em dar uma mesada para vocês dividirem. Mas depois nós sabemos que os dois queriam um desses. Um super foguete que voa altão! Obrigada! Obrigada! Vamos brincar! Obrigado! Preparar, apontar, decolar! Ai, que legal! Peguei! Eu sou a Próxima! Se esconde! Oi, eu sou a Chip! Ah, oi, Chip! Eu sou a Amanda e ele é o Nico. Tem quatro anos. O mesmo que eu! E eu moro logo ali! Olá, vizinhos novos! Pug, boas-vindas à vila! Bem-vinda! Oi, gente! Vocês vão morar aqui do nosso lado? Vamos! Legal! Nico, quer brincar com a gente? Nós ganhamos um super foguete que voa altão! Nós só vamos nos mudar oficialmente no final de semana. Talvez eu possa brincar com a Chip no final de semana. Claro, pode sim. Até depois, Nico! Tchau! Tchau! Ei, Potento, adivinha? Eu acho que eu ganhei um amigo panda! Eu, Pug, amo você, Potento! Luzes apagadas, Chip e Lilipe! Uh, só mais cinco minutinhos! Por Pug favorzinho, mamãezinha! Hoje não, Chip! Tá tarde! Lambeijocas e luzes apagadas por Pug favor! Durma, Pug, durma bem! Tenha sonhos bons! Durma, Pug, durma bem! Tenha sonhos bons! Lambeijocas pra todos! Ah! Lambeijocas pra todos! Ah! 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 Bom dia, Potento! Ah! É hoje! Lá vamos nós, ratinha! Fica protegidinha com seu capuz, Potento! Ah! 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 Bom dia, Spud! Tá na hora de levantar! Bom dia, Chip Só mais um tempinho de sonequinha, por favor Bom dia, mamãe Bom dia, papai Bom dia, Chip É hoje! O que será, papai, que vai acontecer com a nossa pequena Chip hoje? Eu não faço ideia, mamãezinha Hoje é meu primeiro dia no jardim de infância Ah, é? Esquecemos Agora eu sou uma filhote de Pug grandona na escolinha Bom dia, mamãe e papai Spud! Eu tô tão animada que podia... Meu alarme tocou Podia pular! Eu também! Bom, nada como uns Pug pulinhos na cama de manhã, mamãezinha Eu sei, papaizinho É o jeito mais Pug Pug perfeito de acordar Pulando na cama, pula, Spud Pulando na cama, pula de Pug Pulando na cama, pula, tipo Pulando na cama, pula, pula Eu vou me arrumar pra escola Pulando na cama, pulo de Pug Até daqui a pouco, Spud! Oh, para! Por favor, Pugzinha Eu vi alguma coisa se mexendo aí embaixo O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Shhh! Eu acho que vi um ratinhozinho pequenininho Um ratinhozinho? Eu pego Oh, com cuidado, Tipe O ratinho pode estar assustado Tudo bem Eu tô quase alcançando Vem, minha potato Se esconde no seu capuz, minha amiguinha secreta Olha, foi só minha potato que você viu, mamãe Mamãe boba Pensando que o bichinho de peluxa da Tipe Era um rato pequenininho É verdade Ah, potato Você deve ter caído do meu bolso Enquanto eu pulava Você não vai mais precisar Dessa potato fofinha, Tipe Não agora que é grandona No jardim de infância Oh Independência começa hoje, Tipe Tita Logo você vai ser independente como eu Ah, o que Independente significa? Independente é quando você faz suas coisas sozinho Sem a mamãe e o papai te ajudando E sem bichinhos pra te consolar Olha só Eu me arrumei pra escola sozinho Tão grande e esperto e independente Mãe Eu posso ser Impedem Independen Inde Pendente Independente Exato, Spud Eu posso ser independente também Eu consigo me arrumar pro jardim de infância totalmente sozinha Escovei os dentes Lavei o rosto E aprontar pra escola é Fácil, facinho Para um pugzinho Agora eu vou me trocar, Potato Eu posso escolher o que vou usar totalmente sozinha Deixa comigo Eu não consigo Eu não consigo me trocar sozinha Potato, não é hora de coceguinhas Me ajuda Oh, agora eu entendi Buraco errado Obrigada, Potato Pronto O que você acha? Potato Minha legging Eu quase esqueci Obrigada Pronto Eu me troquei totalmente sozinha Bom Um pouco sozinha Eu sou só um pouco independente, Potato Hora do café, Tee Hum Café da manhã Pro bolso, Potato Tô indo Torrada com geleia de abóbora ou cereal de abóbora, Tee Torrada com geleia de abóbora, por favorzinho Prontinho Delicioso Ups Quer ajuda, Tee Não precisa Eu consigo Eu consigo fazer sozinha Consegue fazer sozinha Eu sei, Tee Obrigada, Potato Eu tô pronto Vamos indo, Tee Tá bom Eu também tô pronta, Spud Tô quase pronta Prontinho, Tee Ah, obrigada Agora eu tô mesmo pronta Ah, não Eu tô presa Oh, deixa eu desenrolar sua mochila, Tee Obrigada Vamos lá Todo mundo vem comigo Ah, Tee Tem um pouco de geleia na sua bochecha E vai precisar colocar tênis para andar pelo jardim de infância Ah, eu não tô pronta Eu não consigo mesmo ser independente Claro que consegue, Tee Totalmente sozinha A gente te espera aqui fora, Tee Tudo bem pedir ajuda, Tee Independência vem aos poucos, minha pequena Pug Todo mundo precisa de ajuda quando vai fazer alguma coisa pela primeira vez Obrigada, Mamãe Vem, Tee Espera, Spud Mamãe Eu sei que você disse que eu não ia mais precisar levar minha Potato Mas, tudo bem se eu levar minha Potato comigo hoje para a escola Floresta Arco-Íris? Esse bichinho engraçadinho? Acho que sim, mas por quê? Bom, Mamãe Com a Potato junto, eu me sinto mais independente Sabe, de um jeito todo tipo Potato Por Pug favorzinho, Mamãe Tá, pode levar minha lindinha Deixa sua Potato fofinha na mochila da escola bem protegida e vamos indo O primeiro dia de jardim de infância da TeeP Potato Juntas Caminhada, bem-vinda Abraça o Pug Abraça o Pug Vem, TeeP É a caminhada, bem-vinda É a caminhada, bem-vinda Para onde vamos? Vamos para a escola Independência começa hoje, Potato Nós vamos conseguir Meu primeiro dia no jardim de infância, Potato Vamos ver se estão todos me escutando Desculpe por isso Opa Papai, eu posso ser a primeira a liderar a caminhada bem-vinda hoje? É meu primeiro dia na escola Floresta Arco-Íris E eu quero ser a primeira com o megafone Eu primeiro? Por Pug favorzinho, papai Tá, por que não, TeeP Pugzinha? Vamos Bom dia, Vila, bem-vinda Aqui é a TeeP Se você vai para a escola Floresta Arco-Íris Por favor, venha comigo para a caminhada Bem-vinda Tô indo, TeeP Ai, Pugzinha Ah, Gigglish, você e suas estrelinhas Ah, porque eu mal posso esperar pelo nosso primeiro dia no jardim de infância Nem eu Vamos lá Não esquece seu almoço Divirta-se hoje, minha Gigglish Eu vou para o trabalho Tchau, mamãe Espera a gente Estamos indo, TeeP Desculpa o atraso Estamos aqui para o nosso primeiro dia Oi, Stomp Oi, Stemp Oi, TeeP Oi, Stomp Oi, Stemp Oi, Stomp, Stemp Ei, minha amiguinha secreta Chegou todo mundo Vamos liderar? Pro Capuz Todo mundo consegue me ver com a minha potêntum? Sim Legal Caminhada bem-vinda Vai, TeeP É a caminhada bem-vinda É a caminhada bem-vinda Para onde vamos? Vamos para a escola Em frente Em frente Vem, oi, para os rinocerontes Oi É a caminhada bem-vinda Divertam ser o primeiro dia, pequeninos É a caminhada bem-vinda Para onde vamos? Vamos para a escola Em frente Em frente Eu adoro ser a primeira, potêntum É a caminhada bem-vinda Para onde vamos? Vamos para a escola Escola floresta arco-íris Olha Que linda Que demais Hora de entrar na minha mochila, amiguinha potato, bem protegida É o Paco Oi, Paco Me espera Pai que amo vocês, mamãe e papai Tem um dia pug-tástico, Tipolina Te vejo no intervalo Eu tô tão animada Olá e boas-vindas a todos vocês, nossos alunos novos Os saltitantes felizes Eu sou o professor Diggert Está na hora de começar o primeiro dia Diggertidamente legal de vocês Podem vir, por favor, e vamos entrar Mãe, chá Eu não sei mesmo Vem, Gigglish, Stomp e Stemp Me sigam Eu vou primeiro Muito bem, nós vamos fazer um tour pela escola No caminho até a sala dos saltitantes felizes Abraça o pug de primeiro dia Por aqui Me espera, professor Diggert Eu queria ser a primeira Muito bem, saltitantes felizes Essa é a secretaria da escola Secretaria da escola? Uau! E aqui é o gimnasio Uau! E agora vejam e ouçam a sala de música Ai, eu adorei, Joe Ai, que legal Uau! E esses são os banheiros de vocês Tá bom Ai, minhas perninhas Elas não são tão rápidas Quantas dos outros Potato É, tá bom Suas pernas são menores do que as minhas Nós vamos cuidar uma da outra nessa escola grandona Minha amiguinha Potato E aqui em Saltitantes Felizes É onde vão estudar divertidamente Vamos entrando Olha só Onde será que eu vou sentar? Você tem que ficar escondidinha na minha mochila aqui na escola Tá bom, Potato? E depois que pendurarem suas mochilas em um gancho Saltitantes Felizes Por favor, venham sentar no tapete Pra gente se conhecer Vamos fazer isso rápido Por favor, turma Sentem onde encontrar um espaço Eu não alcanço o gancho, Potato Vou ter que levar você e minha mochila pra sala de aula Sentem aqui na frente Não é permitido comer na sala Você aí no fundo para de arranhar Muito bem Na sala dos Saltitantes Felizes Nós temos um jeito muito especial de dar oi Eu não consigo ver nada daqui do fundo Nosso jeito especial de dar oi É com uma música Que chama Quem é você e o que você gosta de fazer? Ela é assim Olha! O meu nome é Diggert e eu danço Diggertidamente Opa! Quem será o primeiro, Saltitantes Felizes? Eu gosto de ser a primeira Quem é você e o que gosta de fazer? Eu sou o Barry Urso e gosto de comer Ai, a cara que não gosto Eu sou o Barry Urso e gosto de comer E você e o que gosta de fazer? Eu sou a Gigglish Grande e o que eu faço a estrelinha E eu sou a Gigglish Grande e o que eu faço a estrelinha Quem é você e o que eu gosto de fazer? Eu sou o Rao e Hiena Eu gosto de..... Acho que nunca vai ser a minha vez. E você? O que gosta de fazer? Eu sou o Stomp. Gosto de soar bem alto. Nossa, que alto! Quem é o próximo? Eu sou a Stomp e gosto de soar mais alto ainda. E quem é o próximo? Quem é você, Pugzinho aí no fundo? Se esconde, rápido, pro capuz. O que você gosta de fazer? Eu sou a Tipe e gosto de ser a primeira. Ah, você é a irmãzinha do Spud, não é? Uhum. Ah, Tipe, por favor, vem sentar na frente da sala igual seu irmão Pug Spud sempre fazia. Tipe, Tipe, vem aqui, Tipe. Oi, Tipe. Agora você está no jardim de infância, Tipe. Nem sempre vai poder ser a primeira. Mas todos vocês, saltitantes felizes, sempre vão ter sua vez. E posso perguntar, Tipe, por que você ainda está segurando digertidamente sua mochila? Eu sou muito pequena, Professor Diggert. Eu não alcancei os ganchos. São altos demais. Ah, eu compreendo. Eu também tenho esse problema. Então eu tenho um gancho especial que foi feito só para mim. Venha ver. Esse é o meu gancho. Você quer ter um do lado do meu, Tipe? Que você alcance para pendurar sua mochila? Quero por Pug favorzinho, Professor Diggert. Sem Pug problema. E a mochila é o lugar perfeito para guardar um brinquedo fofinho, Tipe. Tá bom. Chamando, Senhora Nash. Oi, Nash. Nós precisamos de você com urgência na sala dos saltitantes felizes. Nós temos uma emergência de gancho de Pug. Deve estar bom. O que acha Pug do Jardim de Infância? Obrigada, Senhora Nash. É perfeito para mim. Você veio muito rápido. Vai lá, Potato. Tcharam! Eu preciso ir. Tudo resolvido? Oi, Tipe. Vem aqui, senti do meu lado. Olá. Olha quem é. Ei, saltitantes felizes. Esse é o Senhor Teixugo Raposo. Saibam que ele é o nosso secretário da escola. Por favor, dêem um oi, saltitante feliz, para o Senhor Teixugo Raposo. Oi, saltitante feliz, Senhor Teixugo Raposo. Olá, saltitantes felizes. Bom. Muito bem. Todos os dias depois da chamada, eu vou precisar de um voluntário para levar o livro de chamadas para o Senhor Teixugo Raposo na secretaria. Oi, bom salto. E eu quero ir. E eu acho que eu sei quem deveria ser o primeiro aluno a fazer essa incrível tarefa hoje. Chip. Sim, por Pug favorzinho, Professor Digget. Eu, Pug, adoraria ser a primeira. Obrigada. Tá bom, eu te vejo depois. Eu acho que nós vamos gostar muito do Jardim de Infância, Apoteito.